Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari, e no tutorial de costura de hoje, nós vamos fazer essa peça muito bonitinha aqui, que é o chaveiro carteirinha. Ela tem, gente, vários detalhes, eu vou mostrar pra vocês todos eles. A começar por esse mosquetão aqui em cima, onde você pode colocar a sua chave de casa ou do carro, pra ficar sempre de fácil acesso. Também tem esse bolsinho com zíper aqui na parte da frente, que cabe cartão, mas ele é realmente ideal pra você colocar itens pequenos, como, por exemplo, moeda. Também tem aqui na frente um outro bolsinho totalmente independente do bolsinho de zíper, que esse sim é ideal pra você colocar cartão, mas esse tamanho aqui, gente, também cabe o modelo cartão de RG antigo. Então, você também consegue levar documentos aqui junto com você. E aqui atrás, nós temos um bolsinho com plástico cristal, um bolsinho transparente, com fechamento aqui com o botãozinho Ritas, pra você colocar algum documento que precisa estar sempre à mostra junto com você. Como, por exemplo, o crachá da empresa, da faculdade, ou ainda a carteirinha do passo escolar, que você precisa ficar mostrando a foto quando você acessa o transporte público. Ou seja, é uma peça muito versátil, que consegue acompanhar você no seu dia todo, na sua rotina. Esse é aquele projeto ideal pra você colocar todos os seus retalhos pra uso. É um corte muito simples, que não tem molde, eu vou passar todas as medidas no vídeo. E também é aquele projetinho ideal pra quem tá começando a se aventurar no com viés, porque tem esse viés aqui na volta, com cantinhos arredondados. Então, não precisa se preocupar se você ainda não sabe fazer canto mitrado, que eu vou mostrar também a técnica que eu uso pra colocar viés em todas as minhas peças. Essa técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje, nessa peça aqui. E aí, tá empolgado pra fazer esse projetinho muito fofo? Então, vamos lá! Pra fazer a nossa carteirinha chaveiro, nós não vamos precisar de molde, e eu vou passar todas as medidas pra vocês. Aqui nós temos duas vezes na medida de 10 por 13 cm, uma vez no tecido de forro, e uma vez no tecido principal. Dois tecidos na medida de 8 por 11 cm, uma vez tecido de principal, e uma vez tecido de forro. Duas vezes na medida de 4 por 11 cm, uma vez tecido principal, uma vez tecido de forro. E duas vezes nas medidas de 10 por 11 cm, duas vezes no forro. Todos os meus tecidos principais, eu tenho uma camada de entretela não tecida 30, coladas atrás dos tecidos principais. Mas, nenhum dos meus tecidos de forro tem nenhuma entretela e nem manta colados atrás deles. Demais materiais e ferramentas que nós vamos utilizar. Eu vou precisar de um corte de plástico cristal, nas medidas de 10 por 11 cm. E aí, você escolhe qual que é a gramatura que você quer. Aqui eu não tô usando nem muito fininho, nem muito grosso, tá? Aqui eu tenho também um zíper número 5, medindo 12 cm. E um cursor pra zíper número 5. Também tenho um mini mosquetão. Dois pares de botãozinho Ritas, número 12, tá? Botãozinho de pressão plástico. Aqui eu tenho também um pedaço de sintético montana 1.4, medindo 7 por 2 cm e meio. E aqui eu optei por fazer um arredondado em uma das pontas. Se você não trabalha com sintético, você pode fazer com tecido essa abinha aqui, tá? Você pode cortar duas vezes num tecido de 8 por 3 cm e meio. E aí, você costura no formato que você quiser, desvira e rebate a costura, tá? Aqui eu também tenho um pedacinho de fita gorgurão, medindo 6 cm. Mas, se você quiser, você também pode fazer com tecidinho, tá? Você corta um tecidinho aqui de 6 por 4 cm. E aí, você dobra, dobra, pra ele ficar assim com 2 cm ou 1 cm. Na verdade, isso aqui tem 1 cm, né? E aí, você dobra, fica com 1 cm de largura e faz uma fitinha dessa, tá bom? Se você não quiser utilizar gorgurão. Aqui eu tenho 60 cm de viés industrial, mas também pode ser aquele viés feito em casa. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como fazer viés contínuo. Eu tenho aqui também dois pedacinhos de viés, medindo 12 cm cada um. Mas, você também pode utilizar debrum, tá? Um pedacinho de tecido. Porque esse pedaço aqui, a gente não vai fazer curva. Então, não precisa ser um corte enviesado. Pode ser só um pedacinho de tecido mesmo, com as pontinhas dobradas. Aqui eu vou utilizar pé calcador pra zíper. É esse modelo aqui que eu vou utilizar. Mas, você pode usar o modelo que você tiver acostumado aí no seu ateliê. E as suas etiquetas ou tags, que são opcionais. Nós vamos começar a confecção da nossa peça pelo bolsinho de plástico cristal. Eu vou pegar o meu bolsinho de plástico cristal, vou pegar aqui a extremidade dos 10 cm e vou colocar o meu viés ou debrum. Nós não vamos aplicar esse viés como se fosse realmente um viés, tá? A gente não vai fazer aquela uma costurinha. Depois, dobrar e dobrar pra trás e costurar de novo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar esse viés ao meio, tá? Bem certinho. E aplicar ele dessa forma, com uma única costura. E por que que eu vou fazer assim? Porque aqui, nesse viés, vai um botãozinho Ritas. E pra mim, quanto mais largo ficar esse viés, melhor. Inclusive, se você quiser cortar mais largo do que esse daqui, aí fica a sua escolha, tá? Eu vou colocar aqui o meu viés dessa forma. Vou encaixar dessa forma. E aí, como o plástico é transparente, eu consigo ver se ele está retinho na frente e atrás. Vou colocar alguns clips e vou levar lá na máquina de costura e passar uma costurinha aqui pra costurar esse viés no aqui no meu bolsinho de plástico cristal. Com o meu viés costurado, aqui no meu bolsinho cristal, agora eu vou pegar uma das metades de um parzinho de botão Ritas, um dos parzinhos que eu separei. E vou aplicar esse botão bem aqui no centro do meu meu bolsinho de cristal, tá? Eu vou aplicar ele bem aqui no centro, bem centralizado, e em cima do meu viés, nesse viés que eu acabei de costurar. Vou aplicar aqui um dos lados do meu botãozinho. E você escolhe se você quer aplicar o macho ou a fêmea. Lembrando que se você tiver aqui um lado direito do seu viés e um lado avesso, a calotinha, o acabamento aqui do seu botãozinho Ritas, ele vai ficar virada para o lado direito. E a parte do encaixe vai ficar pro lado avesso, tá? Já estou aqui com o meu botãozinho Ritas aplicado bem no centro do meu viés aqui do plástico cristal, tá? E agora, nós vamos colocar a outra parte do parzinho do botão Ritas aqui no tecido principal de 10 por 13 centímetros. Então, como é que eu vou fazer? Vou posicionar o meu bolsinho cristal aqui em cima desse tecido. E aí, eu vou alinhar laterais e fundo. Se o seu tecido for direcional, nesse momento, você vai virar, tá? A parte de cima pra cima e a parte de baixo pra baixo. Bem bonitinho aqui na sua estampa, tá? Como a minha aqui não é direcional, eu não preciso me preocupar com isso. Depois que eu posicionei o meu bolsinho cristal aqui em cima, eu vou clipar esse bolsinho no meu tecido, pra ele não sair do lugar, uma vez que eu encontrei aonde eu quero que ele fique. E eu vou pressionar com o meu polegar aqui em cima desse botãozinho que eu acabei de aplicar. Eu vou vir aqui, olha só, e vou apertar o meu botãozinho aqui em cima. E aí, eu vou perceber que vai ficar uma marca no meu tecido. Não sei se vocês vão conseguir ver, olha só. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês na câmera, mas eu consigo ver que ficou marcadinho aqui. E aí, eu vou vir aqui com uma caneta, vou fazer uma bolinha aqui onde ficou marcadinho. E é exatamente nessa bolinha que eu vou furar com o furador e vou aplicar a segunda metade do meu botãozinho Ritas. Esse botãozinho vai ser aplicado com a parte de encaixe pra cima, tá? De modo que eu consiga fechar aqui o meu botãozinho. E aqui atrás, onde eu tenho a entretela de papel colada, é onde vai ficar a parte da calota do acabamento do meu botãozinho Ritas. Já apliquei meu botãozinho aqui no tecido principal também. Nesse momento, eu vou fechar o meu botãozinho, pra eu ter certeza que esse bolsinho vai ficar no lugar certo. E agora, eu vou lá na máquina de costura e vou fazer dois passos. Primeiro, eu vou passar a costurinha de segurança aqui nessas extremidades, pra eu realmente prender o meu bolsinho cristal aqui no meu tecido e não ficar mais dependendo de clips. E aí, depois, eu vou virar aqui o verso do meu tecido principal. Vou pegar o meu tecidinho de forro de 10 por 13 também. Vou alinhar aqui em cima, avesso com avesso, tá? Eu vou ficar com o lado direito do forro pra cima. E vou passar também costurinha de segurança na volta toda desses tecidos. E aí, eu vou reservar essa peça aqui. Costurinha de segurança toda finalizada. Gente, vocês viram que lá na máquina de costura, eu costurei por cima do plástico com o pé calcador comum, tá? Eu não usei pé calcador de teflon, não precisa. Porque como a gente tá passando essa costurinha de segurança bem na beiradinha, o pé calcador, ele não vai ficar totalmente em cima do plástico e não vai grudar, tá bom? Então, não precisa se preocupar em arrumar aí um pé calcador de teflon, pra você costurar essa parte, porque não vai precisar, não gruda, tá bom? Agora, nós vamos fazer a aba de fechamento. Se você for trabalhar com tecido, se você não trabalha com sintético, nesse momento, você vai fazer a aba da mesma forma que eu expliquei lá no comecinho do vídeo, quando a gente tava passando a lista de materiais, tá? Se você for fazer como montana, você vai fazer como eu fiz aqui e vai cortar. De repente, você quer fazer um cantinho chanfradinho, quer fazer uma setinha, quer fazer arredondado que nem eu, quer fazer retinho, você corta no formato que você quiser. O importante é que as medidas casem com as que eu passei lá no começo do vídeo, tá bom? Nesse momento, você também pode fazer um pês-ponto decorativo aqui nesse material sintético, se você quiser, tá? Eu vou deixar o meu assim mesmo. E agora, nós vamos pegar uma das metades do botãozinho ritas, tá? A gente usou um parzinho de ritas no bolsinho de cristal. Agora, nós vamos utilizar o outro parzinho de botão ritas. E eu vou pegar aqui metade do par e vou aplicar aqui na minha aba de fechamento, tá? Eu vou aplicar esse... Vou fazer um furo aqui com o furador. Eu vou aplicar centralizado na minha aba de fechamento. E a distância que eu vou ter aqui da extremidade de baixo é de um centímetro e meio, tá bom? E nesse momento, você presta atenção, se você tiver cortado assim, olha só, chanfradinho, você vai considerar a pontinha maior, tá? Porque a pontinha maior é que vai ter a medida real aqui da nossa abinha. Então, eu vou considerar aqui um centímetro e meio, porque a minha ponta mais... A minha extremidade maior é essa daqui. Um centímetro e meio centralizado, vou furar e vou aplicar uma metade do meu parzinho, tá? Eu escolhi aplicar aqui o macho. E eu vou aplicar a calota de acabamento do meu botão virado para o lado direito do meu material sintético. E a parte de encaixe vai ficar aqui no lado avesso do meu material sintético. Já apliquei aqui o meu botãozinho. E agora, nós vamos fazer uma costura de segurança aqui nessa aba na nossa peça. Eu vou pegar o meu bolsinho cristal e vou virar o lado do forro para cima. E nesse momento, eu vou dobrar a minha peça aqui na parte de cima, tá? A parte de cima aqui é a parte onde o bolsinho vai estar aberto, tá? Onde a gente tem o botãozinho. Vou dobrar ao meio e vou fazer um pique de centro aqui em cima. Eu vou marcar aonde é o centro da minha peça. E aí, depois dessa marcação, com o meu forro virado para cima, eu vou posicionar a minha aba de fechamento com o direito para cima, exatamente do lado esquerdo da minha marcação de centro, tá? Minha marcação de centro está aqui. Eu vou posicionar aqui o lado direito da minha aba de fechamento, ao lado esquerdo da minha marcação de centro. E vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima. Vamos fazer agora o nosso bolsinho de zíper. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar os meus tecidinhos de 8 por 11, de 4 por 11, e o meu zíper. E eu vou marcar os centros dessas peças. E o que que eu chamo de centro? Eu vou marcar aqui, nessas duas extremidades, porque o meu zíper, ele vem aqui. E a mesma coisa aqui nos meus tecidinhos de forro, vou marcar os centros aqui. E no meu zíper, eu vou dobrar ao meio, e vou marcar o centro na parte de cima e de baixo da fita do zíper. Uma atenção especial aqui pro nosso tecido principal, pro desenho do nosso tecido, tá? Na nossa estampa. Se você cortou, olha só, como eu fiz aqui, vocês estão vendo que se eu unir assim, vocês vão ver que o desenho, ele continua, tá vendo? Porque isso aqui era uma peça só, e aí eu vim aqui e cortei ao meio pra fazer essas duas peças. Eu sugiro que você faça o mesmo, porque assim, na hora que você colocar o seu zíper, o seu desenho fica todo harmonioso e bonitinho na parte da frente da sua carteirinha chaveiro, tá bom? Então, se atenta aqui ao desenho, tá? E se o seu desenho for direcional, não é o caso do meu, mas se o seu for direcional, tiver uma parte de cima e uma parte de baixo, você se atenta em cortar a parte menor pro lado direito e a parte maior pro lado esquerdo. Porque senão, você vai ter uma peça desse jeito, olha só, com a parte de cima pro lado errado. Então, é importante se atentar nisso também. Eu vou fazer aqui os meus piques de centro. Já fiz aqui os meus piquezinhos de centro, no zíper e nos meus tecidos. Agora, eu vou lá pra máquina de costura, vou pegar os meus dois tecidos principais, e eu vou passar a costura de segurança do zíper aqui nos tecidos principais. Vou virar o direito do zíper pra baixo, direito com direito. Vou unir pelos piques de centro, clipar e passar uma costurinha de segurança aqui. Depois, eu vou fazer a mesma coisa, vou virar o tecido dessa forma. Vou posicionar aqui o meu zíper pique com pique, direito com direito, e passar outra costurinha de segurança. Tô aqui com o meu zíper costuradinho, costura de segurança. Agora, nós vamos aplicar o forro. Nesse momento, eu vou trocar o pé colocador da minha máquina, vou colocar o pé colocador de zíper. E eu vou posicionar os forros da seguinte forma. Vou dobrar aqui as costas do meu zíper pra cima, e eu vou observar qual que é o tecido que ficou aqui nas costas. E aqui é o meu tecido maior. Então, eu vou pegar o meu forro maior, vou virar o direito pra baixo, vou posicionar aqui em cima, clipar, e aí eu vou levar com a entretela de tecido aqui, a entretela não tecido, aliás, virada pra cima. Vou passar uma costura rente à cremalheira do meu zíper, utilizando esse pé colocador aqui. Retrocesso no começo e no final. Depois que eu fizer essa costura, eu vou jogar esses tecidos pro outro lado, e aí, eu vou ficar com uma peça parecida com isso. Costas do meu zíper novamente pra cima, vou pegar o outro tecidinho de forro, vou posicionar aqui direito pra baixo, clipar, virar a entretela pra cima, e passar novamente a costura rente à cremalheira do meu zíper. Ficamos com uma peça parecida com isso. Direito do zíper com os direitos aqui dos tecidos principais, e as costas do zíper para o forro. Nesse momento, como nós estamos usando aqui a entretela não tecida, a gente vai puxar os tecidinhos e vai dobrar aqui, vincando com a unha, pra ficar tudo bem certinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, e a mesma coisa aqui no forro. Nós vamos trocar o pé colocador, voltar pro pé colocador comum, alinhar esses tecidos bem direitinho, e vamos passar aqui, rebatido do zíper, uma costurinha com meio pé de máquina desse lado, e desse lado você escolhe a cor da linha que você quer, pra ficar um acabamento bem bonitinho aqui. Eu vou utilizar a linha preta mesmo. Tá aqui o meu rebatido do zíper, e antes da gente colocar o cursor no zíper, nós vamos refilar essa peça, pra ela ficar com 10 por 11 centímetros. E como é que a gente vai fazer esse refilamento? Eu vou pegar a minha régua de quilting, eu vou encontrar aqui aonde está o risco do 3 centímetros, vai ficar difícil pra vocês verem no vídeo, mas vocês vão encontrar aonde é a marcação de 3 centímetros. E aí, vocês vão colocar ela centralizada exatamente em cima da cremalheira do zíper, tá bom? Os 3 centímetros da régua em cima centralizada com a cremalheira do zíper. E aí, tá vendo essa pontinha aqui? Olha só, vocês vão vir com o cortador circular e vão cortar fora essa pontinha, tá? Tecido principal e forro. Pode cortar tudo. E a partir daqui, nós vamos medir 10 centímetros a partir dessa extremidade que a gente cortou. Vou colocar aqui a marcação de 10 centímetros aqui em cima, de onde eu cortei. E eu vou cortar aqui esse pedacinho que sobrou também. Tecido principal e forro. E aqui, eu já tenho 11 centímetros, tá? Ficou um pouquinho torto, é normal. Olha só, tá vendo? Aqui tá um pouquinho mais pra baixo do que aqui. Mas isso é normal, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês que dá pra tirar esses pedacinhos no refilamento e não dá diferença nenhuma. E agora, a gente vai colocar o cursor do zíper, tá? Esse cursor aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, que super combina com o tecido que eu tô usando. Esse cursor aqui é do meu parceiro JJ Fivelas, tem código de desconto. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, tá? Pra vocês usarem lá no site da JJ Fivelas. E eu vou colocar o meu cursor aqui no meu zíper. E eu gosto, gente, de colocar os meus cursores usando um garfo. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima nos cards, se vocês quiserem aprender essa técnica de colocar o cursor no zíper com um garfo. Vou colocar o cursor, e eu quero que o meu cursor, ele feche pra cima e abra pra baixo, tá bom? Então, eu vou começar colocando o meu cursor aqui na parte de baixo do meu bolsinho. E o que que eu chamo de parte de baixo? A parte de baixo é quando ele está posicionado dessa forma, o lado menor pro lado direito e o lado maior pro lado esquerdo. Essa é a minha parte de baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu cursor, e eu vou deixar ele paradinho no meio da minha peça, porque eu quero essas duas extremidades fechadas. Tô aqui com o meu cursor colocado e posicionado bem no centro da minha peça, no meu zíper. E agora, eu vou refilar aqui esses excessos de zíper, e vou passar o isqueiro pra dar uma queimadinha aqui nessas pontas, pra elas não ficarem desfiando desse jeito aqui, tá? E como eu já tenho aqui a minha peça no tamanho que eu preciso, que são os 11 cm, eu vou refilar só esse excesso de zíper aqui. E por um acaso, se o tecido ficou um pouquinho tortinho, depois de você costurar o zíper, você dá uma leve refiladinha, tá? Mas assim, não precisa se preocupar com isso, porque a nossa peça vai viés na volta toda, e o viés vai esconder essas pequenas imperfeições, tá bom? Vou deixar a minha peça aqui, olha só, se eu vier aqui com a régua e medir, eu tenho 11 cm, tá? Na altura dessa peça, olha só, na extensão todinha, porque era o tamanho original do nosso tecido. Agora, eu vou pegar aquele meu tecidinho, aonde eu tenho a aba de fechamento aqui em cima do forro, e o meu bolsinho de cristal aqui na parte do tecido principal. Vou virar o meu forro pra cima, e aí eu vou pegar aqui esse meu bolsinho que eu acabei de costurar, e vou posicionar aqui em cima dessa forma, olha só, entre a aba de fechamento e o tecidinho de forro, tá? Vou alinhar laterais e fundo, deixar tudo alinhado bem certinho. Se você preferir, coloca alguns clips pra você não perder esse posicionamento. Vou colocar aqui um clips de cada lado da minha peça. E aí, você vai fazer o seguinte, vou pegar aqui o meu botãozinho Ritas, que eu apliquei na minha aba de fechamento, e eu vou usar a mesma técnica que eu usei no bolsinho de cristal. Eu vou vir aqui, vou apertar o meu botãozinho, vou ver aonde ficou marcado aqui no meu tecidinho, vou furar aqui e aplicar aquela outra metade do meu parzinho de botão Ritas. A gente pôs uma metade aqui, agora a gente vai pôr outra metade aqui. Muito importante, gente, que a gente só vai furar o tecido principal, tá bom? Então, esse botão, ele vai ser aplicado aqui e aqui. Nós não vamos furar esse outro forro que está costurado no zíper, tá bom? Então, você vai furar somente o tecido principal, o lado do encaixe aqui, que no meu caso é a fêmea, vai ficar virado aqui pro tecido principal, e a calota de acabamento vai ficar virada aqui para o verso do tecido principal, na minha entretela não tecida. Já apliquei aqui, olha só, a outra metade do meu botãozinho Ritas. Agora, eu vou soltar esses clipes, vou reservar essa peça aqui, que eu ainda não vou utilizar, porque eu vou utilizar agora estes dois tecidinhos de forro aqui de 10 por 11, aqueles dois tecidinhos que a gente cortou. Nesse momento, o que que eu vou fazer? Já tô aqui com o meu botãozinho, lembrando que eu não preguei ele no forro, tá? Só no tecido principal, vou posicionar aqui forro com forro de um dos meus tecidinhos, tá? Vou colocar aqui, direito com direito dos forros, vou posicionar aqui em cima, alinhar bem certinho, e vou passar costurinha de segurança na volta toda. Depois que eu fiz essa costurinha de segurança, eu vou virar aqui a parte de trás, eu vou ter o avesso do meu forro, eu vou pegar o meu outro forro, e eu vou posicionar avesso com avesso. Então, eu vou ficar assim, com o direito pra cima, e vou passar novamente costurinha de segurança aqui, na volta toda. Então, eu vou ficar com um sanduíche de tecidinhos dessa forma aqui, olha só, zíper, com direito com direito do forro, e avesso com avesso do forro, tudo costurado e unido. Já tenho aqui o meu sanduíche de tecidos costurados, costurinha de segurança na volta toda. E aqui, gente, olha só, eu vou abrir pra vocês entenderem o que foi feito. A gente tem aqui já o nosso bolsinho, olha só, com o forro prontinho, tá? Parte da frente aqui, a parte de trás do nosso forro prontinha já. E agora, eu vou aplicar aqui em cima, na parte de cima do meu bolsinho, o outro pedacinho de viés ou debrum. Um a gente colocou no cristal, e o outro a gente vai colocar aqui. Esse sim, eu vou aplicar como se fosse um viés, tá bom? E como é que eu aplico o meu viés? Eu vou explicar com mais detalhe quando a gente estiver fazendo a volta toda da peça, mas basicamente é assim. Eu posiciono aqui as dobras do meu viés pra cima, rente com a parte onde eu vou costurar o meu viés. Passo aqui, costura com um pé de máquina. E aí, eu dobro, mas eu não dobro em cima da costura que eu fiz. Eu dobro um pouquinho antes, tá? Ele vai ficar maiorzinho aqui. E aí, eu venho aqui e dobro pra trás, como a gente faz normalmente. Na hora que eu estiver clipando esse viés, eu vou vir aqui, vou colocar o clips, e eu vou ver se a beiradinha do meu clips, que está bem na beiradinha do viés, tá casando igualzinho aqui atrás. Eu vou fazer a primeira costura, e eu volto pra explicar essa parte do clips com mais detalhe. Costurei aqui o meu viés, olha só. Costurinha de um pé de máquina. Aí, eu vou dobrar o meu viés dessa forma, tá? Não vou dobrar ele exatamente em cima da costura, eu vou dobrar ele um pouquinhozinho antes, tá bom? Essa técnica eu uso, gente, pra quando os tecidos não são muito grossos, tá? Como, por exemplo, aqui. Se eu tivesse manta, manta R1 aqui, aí talvez seria um pouquinho diferente, tá? Eu vou explicar melhor quando a gente estiver fazendo a volta toda da peça. Agora que eu costurei aqui, o que que eu faço? Eu trago essa outra parte, exatamente como a gente tá acostumado a fazer, tá? Com o viés. Até cobrir a costurinha do viés de trás. Olha só, eu venho e cubro um pouquinho. E aí, é que vem o truque do clips. Eu venho aqui e coloco o clips aqui em cima. Coloquei o clips, eu vou colocar rente a beiradinha do meu viés, tá? Bem rente. E aí, eu vou ver o que aconteceu aqui atrás. Se aconteceu a mesma coisa aqui atrás, se o meu clips também bateu na beiradinha do meu viés, eu posso passar a costura aqui sem medo, que essa costura não vai vazar do outro lado, tá bom? E eu faço isso, gente, na volta toda do meu viés, tá? Eu venho aqui, toda a extensão do meu viés, eu venho colocando clips e deixando os clips bem na pontinha do meu viés. Venho fazendo isso, olha só, na extensão toda. Eu vou até colocar em cima do meu zíper aqui, porque o zíper é danado pra escorregar e sair do lugar o viés. Tô com os meus quatro bem na pontinha do meu viés, vamos ver o que aconteceu desse lado. Olha só, esse daqui tá um pouquinho fora, tá vendo? Mas não tem problema, não. Esse pouquinho aqui seria preocupante, tá? Se o clips estivesse passando assim. Aí, com certeza, a sua costura ia vazar. Mas se tiver sobrando um tiquinho ou tiver calhando em cima, pode costurar sem medo, tá bom? Vamos ajeitar aqui pra ele ficar bem casando certinho. Olha lá, agora sim. Agora, eu tenho certeza que se eu costurar aqui bem pertinho da pontinha, a minha costura não vai vazar aqui desse outro lado. Eu vou lá passar a costurinha aqui no meu viés e eu já volto. Costurei meu viés. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês essa linha preta nesse viés preto. Olha só, minha costurinha aqui do lado direito. E aqui atrás, do lado avesso, eu não vazei nenhum pontinho para o lado do tecido do forro. Tá vendo só? Essa técnica sempre funciona, gente. É muito legal. Eu uso pra tudo que eu vou colocar viés. E agora, eu vou refilar aqui esses restinhos de viés aqui dos cantinhos. Agora, nós vamos começar a montagem da nossa carteirinha chaveiro. E o primeiro passo que a gente vai fazer é arredondar os cantinhos da nossa peça. Eu vou utilizar aqui o fundo do carretel de linha pra fazer esse arredondamento, tá bom? Eu tenho aqui o fundo do meu carretel de linha e eu vou fazer da seguinte forma. No meu tecido, onde eu tenho a aba de fechamento aqui, costurada, eu vou colocar aqui na parte de cima e aqui na parte de cima também. Vou riscar aqui o arredondado. E aqui no meu bolsinho de zíper, eu vou arredondar aqui na parte de baixo. Aqui e aqui. Vou riscar esse arredondado com a caneta. E aí, eu vou fazer a seguinte montagem. Vou colocar o meu bolsinho aqui em cima, dessa forma. Se você preferir, já vem aqui e já fecha o botãozinho pra essa peça não sair do lugar. Vou clipar e vou passar a costura de segurança na volta toda. Mas a minha costura de segurança, ela já vai passar por cima do arredondamento que eu acabei de fazer. Então, eu venho com a costurinha de segurança aqui. Quando eu chego no risco do arredondado, eu sigo ele com a costura. Continuo aqui. Aqui embaixo eu faço o mesmo. Aqui eu faço o mesmo. E aqui nessa outra pontinha, eu faço a mesma coisa. E assim eu passo costura de segurança na volta toda. Costurinha de segurança na volta toda. E eu também já aproveitei e já refilei aqui os cantinhos arredondados. Pra gente ficar com essa peça já no formato que ela vai ser quando for finalizada. E agora, o que falta aqui é a gente colocar o mini mosquetão e a sua etiqueta ou tag, tá? O mosquetão, ele vai ser colocado da seguinte forma. Vou pegar aqui a minha fita gorgurão e o meu mini mosquetão. Vou passar a minha fita por dentro da argola do mosquetão. E eu vou fazer uma costurinha de segurança exatamente aqui, olha só, alinhado com o meu zíper, tá? Na mesma direção onde está o meu zíper, eu vou passar aqui uma costurinha de segurança pra prender o meu mosquetão. E a minha etiqueta, eu gosto de colocar ela dessa forma, olha só. Eu venho aqui, dobro, que é uma etiqueta bandeirinha. E eu gosto de colocar aqui embaixo, do lado inferior esquerdo, antes de começar o meu cantinho arredondado. Eu venho aqui e faço uma costurinha de segurança. E agora, vamos começar a finalizar a nossa peça colocando o viés na volta toda, tá? Agora, a gente vai eleger onde nós vamos fazer a emenda do nosso viés, tá? Eu gosto de fazer, gente, a emenda aqui nessa extremidade, tá? Eu faço ela bem centralizada aqui, porque eu acho que é mais fácil fazer aqui do que fazer aqui no fundo, tá? E desse lado a gente tem a etiqueta, então, eu faço desse lado aqui. Então, nós vamos começar colocando, olha só, eu vou colocar aqui o meu mosquetão aqui pra dentro, pra ele não ficar me atrapalhando, tá? Então, como eu vou fazer a minha emenda aqui desse lado, nós vamos começar a costura por aqui. Eu vou pegar o meu viés, vou deixar aqui um pedacinho pra fazer a emenda, vou deixar um pedaço mais ou menos desse tamanho, olha só. Vou dobrar e vou posicionar esse pedaço aqui exatamente onde eu quero que fique a minha emenda, tá? Mas eu não vou começar a costurar aqui. Eu vou começar a costurar aqui embaixo, já perto da minha curva, tá bom? Vou começar a minha costura aqui com retrocesso e eu vou costurar com a distância de um pé de máquina, tá? Não considere a dobra do viés, porque cada marca tem um padrão diferente de tamanho de dobra aqui, tá? Então, considere a margem de costura do seu pé calcador, um pé de máquina. Venho costurando aqui com o lado, óbvio, que vocês já perceberam aqui o cristal pra cima. E eu venho costurando esse viés na volta toda. Quando eu chegar aqui desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer a curvinha e quando eu chegar logo depois da curvinha, eu vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. Eu não vou chegar com a costura até aonde eu vou fazer a minha emenda, porque eu preciso desse espaço aqui pra conseguir manusear o meu viés. Eu vou fazer essa costura e eu já volto pra explicar pra vocês como a gente vai fazer a emenda. Eu vou fazer a minha emenda. Já coloquei aqui o meu viés e agora nós vamos fazer a emenda. Como é que vai ser feita essa emenda? Eu vou vir aqui e vou encontrar o centro onde eu quero fazer a minha emenda do viés. Vou vir com a minha fita do viés e vou dobrar exatamente onde eu quero fazer a emenda. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte do meu viés. Eu vou dobrar, vou encontrar as duas, uma bem do ladinho da outra e vou fazer assim. Aí, eu vou desdobrar uma das partes que eu tenho aqui a marca onde eu dobrei e vou passar um giz, uma caneta, alguma coisa em cima. Vou voltar aqui os meus dois viés em cima de onde eu dobrei e nesse momento eu vou levantar aqui as partes, tá? Vou pegar um alfinete, vou alfinetar as duas juntas. E aí, nesse momento, eu vou trazer pra fora, olha só. E vou dobrar a minha peça assim, só pra eu conseguir manusear melhor essa minha fita de viés. Agora que eu sei que o meu alfinete tá aqui no lugar bem certinho onde elas estavam unidas, eu venho pra cá e termino de alfinetar essas duas partes. Olha só, trago o alfinete pra baixo. E aí, eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui em cima. Mas antes de costurar, eu preciso lembrar de abrir as laterais, tá bom? Abre as laterais da parte de cima e da parte de baixo aqui também. Abre tudo, passa a costura e aí, depois, eu volto aqui pra mesa pra gente terminar a explicação. Minha costurinha aqui tá feita, agora eu solto o alfinete, abro a minha peça e o meu viés está emendado. Agora, o que eu tenho que fazer é vir aqui, cortar esse excesso de viés, eu deixo mais ou menos uma margem de um pé de máquina de onde eu passei a costura. Abro a costura aqui assim, dessa forma. E volto a dobrar as beiradinhas do meu viés. Volto a dobrar aqui a beiradinha de cima e a beiradinha de baixo. E agora, eu venho aqui e continuo costurando esse meu viés com a mesma margem que eu costurei o resto da volta toda. Costura feita na volta toda, agora nós vamos virar esse viés para a parte da frente pra terminar a costura do nosso viés. Agora, gente, aqui vem o pulo do gato, tá? Eu uso uma técnica pra costurar o meu viés, que é bem parecida com a técnica da Ardala, que chama Mais Avesso. É o canal Pega Pega Fofurices, procura aqui no YouTube. Vale a pena, tem dicas muito legais lá sobre viés, tá? Eu faço mais ou menos parecido com ela. Só que eu não deixo um ladinho maior do que o outro. Eu uso os clipes que nem eu mostrei pra vocês aqui nessa colocação. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou dobrar aqui o meu viés um pouquinho antes da minha costura. Eu não vou dobrar em cima da costura, eu vou dobrar um pouquinho antes e vou jogar ele pra trás, tá? Olha só, nota aqui, ó, na curva, eu não tô dobrando ele exatamente em cima da minha costura. Eu tô dobrando um pouquinho antes, tanto que ele tá até meio fofinho. E aí, eu vou jogando ele pra trás, olha só. Vou dobrando e vou jogando. Joguei meu viés todo pra trás, agora a gente vira e começa a ajeitar o viés desse lado. Como é que eu vou ajeitar esse viés? Olha só, gente, eu vou mostrar aqui na parte onde o tecido é mais claro, que vocês vão conseguir ver. Aqui eu tenho duas costuras. A de cima é a costura de segurança e a de baixo é a costura do viés que a gente passou lá atrás. Eu vou pegar o meu viés e eu vou tombar ele o suficiente para esconder a minha costura que eu fiz lá atrás, tá? E aí, eu vou vir e vou colocar o clips aqui em cima. Quando eu colocar o clips, eu vou olhar como é que ficou aqui atrás. Se o meu clips caiu em cima bem certinho, olha só, pontinha do zíper aqui de baixo, do zíper, desculpa, gente, do clips. Bem certinha com o viés. E aqui na frente está acontecendo a mesma coisa. Então, é a mesma técnica que a gente usou nesse bolsinho aqui. Eu vou fazer isso na volta toda, vou encher de clips essa peça. E eu vou olhando na frente e atrás. Na frente e atrás, pra ver se todos os clips estão iguais, beirando aqui, na beiradinha do meu viés. E aqui eu tô com a minha peça toda clipada, prontinha pra ir lá pra máquina de costura. Vou mostrar no detalhe pra vocês, olha só. Todos os meus clips estão encostando bem na beiradinha do meu viés. Na volta toda, inclusive nas curvas. E aí, a hora que a gente olha aqui do outro lado, está acontecendo a mesma coisa com todos os clips, tá? Se você não conseguir deixar ele exatamente na beiradinha, é preferível que você deixe aqui no verso, tá? Nas costas da peça, sobrando um pouquinho. Aí, seria a técnica que a Ardala usa, tá? A minha técnica é essa de bater certinho, utilizando os clips como guia. E por isso que é importante a gente não dobrar o nosso viés exatamente onde a gente costurou. Porque se a gente tivesse feito isso, ia sobrar um pouquinho de viés aqui nas laterais. Ia ficar fofo esse viés. A hora que a gente apertasse, assim, a gente ia sentir que tá sobrando tecido de viés. Que o viés não está encostando no tecido. E não é isso que acontece, olha só. Tá tudo bem certinho junto com o tecido, porque a gente não dobrou o viés bem em cima da costura. A gente deixou uma sobrinha e foi ajeitando conforme a gente colocava os clips. Agora, eu vou levar lá pra máquina de costura. E você, gente, usa o agulhão, tá? O agulhão é seu amigo. Toda vez que você estiver tirando um clips lá na máquina de costura, você põe o agulhão em cima de onde estava o clips. E vai levando ele até chegar perto do pé calcador, pra você não perder o local onde foi posicionado o seu viés. Outra dica importante, gente, que eu esqueci de falar. As costas da nossa peça tem o plástico cristal, tá? E nesse momento vai tá virado assim pra baixo. Então, pode ser, dependendo do material da sua mesa de costura, pode ser que esse plástico fique grudando na mesa, tá? No caso, a minha máquina, ela não é industrial, então, a minha mesa extensora é de plástico. E vai ficar grudando aqui. Então, pega aquele papel de seda, aquele papel bem fininho que vem no próprio plástico cristal, e forra a sua mesa, coloca a sua peça em cima. Se por um acaso você costurar em cima do papel, não tem problema, que não vai estragar a peça e não vai estragar o papel. É só você jogar fora depois. É uma dica pra essa peça não ficar grudando na sua mesa extensora, tá? E tá aqui finalizado o viés. Gente, eu sei, eu escolhi uma cor horrível de viés e de linha pra mostrar pra vocês, mas é que essa peça é encomenda e eu quis aproveitar pra gravar o vídeo pra vocês, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui bem pertinho, acho que eu consigo se eu mostrar bem pertinho, ó. A curva aqui, olha só, cadê a emenda? Aqui, ó, a emendinha do viés, opa, e aí a hora que a gente vir aqui atrás, a emendinha, ó, e a costura, ela não vaza. Gente, eu sei, não dá pra ver direito. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma outra peça que eu fiz, que aqui sim dá pra ver direitinho a linha no viés, tá? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó, do lado direito, tá aqui a costura. Essa daqui eu quis fazer a emendinha aqui embaixo, é bem mais difícil, tá? Porque você tem menos espaço pra trabalhar com a emenda, por isso que na aula eu quis fazer aqui, tá? Pra vocês, pra ficar mais fácil. E aí, aqui atrás, no bolsinho cristal, a gente tem toda a costurinha do viés. Em momento nenhum, a gente ultrapassa a lateral do nosso viés. E tá aqui a nossa carteirinha, olha só, aqui a gente coloca a chave nesse mini mosquetão. E aqui, agora, a gente pode puxar totalmente o nosso zíper pra cima, porque ele está finalizado. Temos aqui o bolsinho pra cartão, esse bolsinho pra moeda, e aqui atrás você coloca algum documento que você precise, que fique à mostra, que fique fácil. Eu tenho certeza que você gostou muito do tutorial de hoje, dessa pecinha que vende o ano todo. Então, não esquece de deixar like, comentário, se inscreve no canal, seja membro do canal, e passa sempre por aqui pra ficar por dentro das novidades que eu trago. Tchau, tchau.